Vítio NG, a gente é o vôzor Tu viaja, né, B? Tu viaja, né, B? Não vai, não vai, não vai Ela, ela viaja nos maloca Nos cara que é do corre Que gera na favela, que pega e não se envolve Ela é da zona sul, eu sou da zona norte Vai rolar festinha prata que o bonde tá forte Vai rolar festinha prata que o bonde tá forte Se acionar a tropa, vai rolar resenha Tudo no sigilo, tudo no esquema Cipa tem balão, cipa tem baguinha Vou ficar na onda, vou perder a linha Na onda, onda do lance, que o bote não cansa Na onda da bala, que eu sento na vara Na onda do bolo, na onda do bolo Fode, foge, gostoso, fode, fode, gostoso Na onda do lance, que o bote não cansa Na onda da bala, que eu sento na vara Na onda do bolo, na onda do bolo Fode, foge, gostoso, fode, fode, gostoso Na onda do bolo Na onda do bolo Fode, fode gostoso Fode, fode gostoso A resenha Já gostou que produziu Mas só que explodiu Viu, viu, viu Viu, 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 viu Viu, 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 viu Viu, 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 viu Viu, 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 viu